Música Carnaval! Nesse fim de semana foi o desfile das escolas de samba do grupo especial de Manaus. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo, mesmo embaixo de muita chuva. Olha só! O desfile começou com quase uma hora de atraso por dois motivos. Primeiro, é claro, a chuva. Depois ainda teve jurado que chegou em cima do horário. Só depois disso que a primeira escola pôde entrar na passarela do samba. A Primos da Ilha desfilou mesmo embaixo de muita água. A agremiação, que subiu do grupo de acesso, busca se manter no especial. E para isso, apostou no preconceito como enredo. A segunda escola foi a Andanças de Cigano. A Vermelho e Branco da Cachoeirinha trouxe para este ano o desejo que muitas pessoas têm de ser rico. Mas não tinha dinheiro que impedisse a chuva. Mesmo assim, tinha componente otimista. São Pedro aí sempre joga essas bênçãos em cima da gente, mas a gente sempre se livra dela. A Verde Rosa da Praça 14 trouxe ao Carnaval 2019 a história do jornalista Humberto Caldeiraro. Aos 78 anos, Dona Tereza não escondeu a emoção de desfilar a 20 na Vitória Régia. Eu amo mais ou menos daí pra mais. E sempre na mesma. Por quê? Porque eu amo a Vitória Régia. E agora ainda amo mais por causa do nosso jornalista. Passava da meia-noite quando a onça da Zona Oeste entrou na avenida com o enredo sorte. A Vila da Barra passou pela passarela quando a chuva deu uma trégua. A porta-bandeira não escondeu a emoção. Afinal, são 10 anos defendendo o pavilhão da Vila da Barra. Talvez a chuva venha pra abençoar. A passarela tá limpa e seca. Deus abençoou. Às duas da manhã, a atual campeã do Carnaval começou o seu desfile. Falando sobre os costumes afro-brasileiros, a Reino Unido da Liberdade levou 4.500 brincantes à avenida. A sexta escola foi a Unidos da Alvorada. A anfitriã da casa homenageou a empresa do polo industrial de Manaus, Copag, fabricante de cartas de baralho. A penúltima escola a desfilar foi a Gigante da Zona Leste. A grande família fez uma homenagem ao empresário Murilo Raiol, que é um folião nato. É claro que não faltaram muitas mulheres bonitas no desfile. É maravilhoso, cara. Quando eu recebi o convite, eu não acreditei. Fiquei muito honrada com o convite. É muito, muito, muito bom participar da Gigante da Zona Leste. É muito bom mesmo. Fechando o Carnaval 2019, a mocidade de Aparecida mostrou as tradições e o conceito histórico do estado vizinho, o Pará. E foi com a luz do dia que a festa acabou. Agora é esperar a apuração marcada para esta segunda-feira, a partir das 11 da manhã. E nós da TV em Tempo, claro, também vamos acompanhar. Até lá! Festa bonita! E neste domingo, depois da folha do Carnaval, restou apenas o lixo acumulado ao redor do sambódromo, após os dois dias de desfiles. Muito trabalho para a equipe de limpeza. O sambódromo foi o palco principal para estes dois últimos dias de festa de Carnaval e agora passa pelo processo de arrumação. O brilho, o glamour e a alegria estiveram na Avenida do Samba, iniciaram ali, mas sempre termina aqui fora, com muito lixo. Entre os mais encontrados, fantasias, garrafas plásticas e também latas de cervejas. A quantidade de lixo nas ruas surpreende quem passa pelo local, pois nem se compara com a de dias normais. Por isso, a Prefeitura de Manaus vai manter os serviços de limpeza durante toda a semana de Carnaval. A Prefeitura, como sempre, em todos os eventos, está presente. O antes e na hora do evento e depois, estamos com mais de 150 homens aqui para dar essa limpeza. O gerente operacional disse ainda que a Semusp está trabalhando em todas as áreas da cidade. Temos gente espalhada nos pontos de eventos, toda a Prefeitura está presente. Amanhã é feriado de Carnaval e alguns blocos ainda vão acontecer na cidade. Os foliões, é claro, podem aliar a brincadeira à consequência ambiental, evitando jogar lixo no chão. E as crianças também entraram na folia neste Carnaval. Na tarde deste domingo, foi realizado o tradicional baile infantil, que contou ainda com um concurso de fantasias. No bailinho do tradicional Palácio Rio Negro, muita diversão. Os pais também aproveitaram a festa. A procura é muito grande, né? Esse ano nós tivemos uma comissão preliminar, que examinou o edital, examinou as inscrições. E a cada ano a gente vai aprimorando mais o nosso edital. Para que seja uma coisa bem legal, ter muita motivação para as pessoas participarem. Nas fantasias, brilhos, cores e muita criatividade, encontramos o incrível, o Transformers e ainda a princesa dos jornais e panfletos, acompanhada pela tia. Eu trabalho com arte, né? E aí eu joguei de jornais. A menina meio tímida conta um pouco da experiência de estar no baile. Mary Jane, o que você está achando hoje desse clima de carnaval? Você gosta também? Sim, gosto. Estou amando. No concurso de fantasias, foram 38 foliões escritos na categoria infantil. Mas nem só os pequenos competiram. Teve gente grande em busca dos prêmios, como a Jéssica. Eu já trabalho com isso já há mais de um ano, no ramo de personagens vivos e cosplay. A fantasia foi confeccionada por quem entende do assunto. E tem uma pessoa específica que faz nossos figurinos, ela faz a mão, ela é extremamente perfeccionista com o que a gente faz. O concurso distribuiu mais de 60 mil reais em prêmios, dividido por categoria. O prêmio até vale muita coisa, mas o que é bom mesmo é ver pais e filhos se divertindo juntos. Carnaval é felicidade e felicidade em tamanho família. Felicidade mesmo. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Namira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho